O lixão ocupa uma área de 4 hectares há pelo menos 40 anos. São mais de 15 toneladas por mês. A poucos metros do aterro, o manancial de água da comunidade Cristovínio, conhecido como Vale da Águia, está contaminado. A mistura de garrafas, plásticos e pneus compromete o lençol freático. No local é comum encontrar adultos catando material para reciclagem sem proteção e entre os urubus. É nesse local insalubre que Dona Adalvina tira o sustento para manter a família, com a ajuda do neto de apenas 8 anos. A situação não é muito boa não, né? Porque se a gente trabalha num sol, quem desce? O gruda, a sujeira é grande, né? Mas a gente trabalha porque precisa. Fica eu aqui, meu marido, né? Trabalho aqui. Às vezes meus filhos vêm também. A reclamação dos moradores do bairro Altamira é frequente. Aqui residem mais de 300 famílias. O acúmulo de lixo permite a concentração de urubus nas proximidades do aeroporto municipal e a quantidade de moscas reduz a clientela nos restaurantes. Tem uma enorme quantidade de fumaça, muito urubus, que às vezes até quebra as tias dentro de casa. Outra coisa também é que tem muita mosca. Enfim, são muitos tipos de coisas que prejudicam aqui as nossas comunidades. A nuvem de fumaça provocada pelas queimadas causa também problemas respiratórios em crianças e idosos. Chegou a suspender por diversas vezes as aulas nessa faculdade particular. Aí aqui eles vão, toca fogo. Os pessoal aqui vem lá dentro, tudo bem. A gente vem tudo intoxicado. Nós não. Prodigica nós. Ele, meu tio aqui, o Vicente. A gente fica sofrendo demais. O Ministério Público decidiu reagir. Ingressou com a ação civil pública condenatória contra o município de Picos, pedindo a retirada do lixão do Altamira e a construção de um aterro sanitário em um outro local. A ação foi motivada depois que os promotores tomaram conhecimento de um relatório produzido pelo Ibama que aponta uma série de irregularidades, dentre elas a proximidade do lixão com núcleos urbanos e a presença de trabalho infantil. Com base nessas informações, os promotores solicitaram uma série de providências. Desde 2009, que o Ministério Público do Estado, juntamente com o Ministério Público do Trabalho, instauraram um procedimento conjunto visando solucionar extrajudicialmente essa questão, que eu reputo uma das questões mais graves e de resolução urgente do município de Picos. A Secretaria de Meio Ambiente disse que a proposta da Prefeitura é instalar uma usina de reciclagem e que o novo local para a construção do aterro está sendo providenciado. Está sendo feito o trabalho pela professora Lúcia Portela, da Universidade Federal do Piauí, e estamos aguardando essa liberação para depois tomarmos a providência da retirada do lixão do local onde hoje é, que é uma área de preservação permanente, um local inadequado, perto da população, perto do aeroporto. Então, a retirada do lixão se faz imediata.